Piraquara, no Paraná, um homem suspeito de praticar crime de homicídio e estupro de vulnerável em Itaporanga. Os crimes teriam acontecido há 24 anos. Dr. William Milton Simplício conta pra gente. Policiais civis da Delegacia de Itaporanga, gabinete adjunto, realizaram uma investigação e conseguiram localizar um indivíduo no estado do Paraná. Esse indivíduo, em 1999, praticaram um crime de homicídio e um crime de estupro. Ele estuprou justamente a filha do homem que ele matou. Pois bem, desde a data da prática do crime, este indivíduo foragiu, estava em um lugar incerto, não sabido. Em contato com a Polícia Civil do Paraná, após troca de informações, a Polícia Civil do Paraná conseguiu prendê-lo lá na cidade de Piraquara, no estado do Paraná. Pois bem, ele foi então encaminhado para a Polícia Civil do Paraná, onde agora aguardará um provável recaminhamento aqui pelo estado da Paraíba. Os mandados de prisão contra esse indivíduo foram expedidos pela Justiça da Comarca da Paraíba, pela primeira vara do fórum aqui da comarca de Itaporanga. Como tenho dito, o crime não compensa. Vejo que após 24 anos, esse indivíduo foi preso pela prática do crime de homicídio e de estupro. Doutor Elamil, trazendo as informações para a gente agora às 7h17. Eu pago mais um intervalo e volto já, não sai daí.